mais uma atuação ridícula mais uma atuação pífia mais uma daquelas atuações que dão raiva do Flamengo, do Jorge e São Paoli vai ter gente passando o pano, com certeza vai ter a flanelinha não, o São Paoli tem pouco tempo ah, o São Paoli precisa de mais tempo, pra quê? pra escalar o Vidal mais ele precisa de mais tempo pra escalar o Vidal o Davi Luiz e outras barangas se inscreve no canal, não esquece não, vambora porque é isso que ele tá fazendo não é possível não é possível que ele não esteja vendo o que tá acontecendo na sua frente na sua fuça mas ele insiste e tem gente que acha que ele vai dar certo dá tempo, espera mas tem que cobrar jogador também, né? porque o jogador tá complicado também, hein, Renato tudo bem São Paoli é brincadeira principalmente botando o Vidal ele casou com o Vidal, o São Paoli ele casou com o Vidal agora os jogadores também tem parcela de culpa é o quê? ser eliminado na Libertadores? gente, vocês não estão atinando bem pra uma coisa se o Flamengo perder do Racing no Maracanã e com essa bolinha que ele tá jogando isso é um resultado absolutamente possível absolutamente possível se o Flamengo perder o Flamengo vai ser eliminado na fase de grupos ouça o que eu estou dizendo o Flamengo corre sério risco de ser eliminado na fase de grupos dessa Libertadores ah, não mas tá agora com 5 pontos se fizer 6 pontos vai a 11 vai classificar alguém tem realmente a impressão de que esse time vai ganhar 6 pontos nos dois jogos que faltam mesmo sendo no Maracanã gente, hoje não tinha desculpa tinha hoje era contra o pior time do grupo num lugar que não tem altitude não havia desculpa e o Flamengo fez uma das piores exibições dele nesse ano ganhou o primeiro tempo por 1x0 por uma sorte porque a jogada foi inclusive uma jogada mal resolvida o Gerson tentou passar de peito pro Pedro o zagueiro do Nubles desviou de cabeça e a bola caiu a feição pro Gabigol que meteu um canhotaço foi a única jogada que prestou do Flamengo no primeiro tempo mas o Flamengo saiu ganhando por 1x0 gente ganhando por 1x0 desse time patético do Nublense era pra ter liquidado o jogo no segundo tempo era obrigação liquidar o jogo no segundo tempo os salários dos principais jogadores do Flamengo pagam a folha do Nublense verdade eu falei isso então era óbvio que o Flamengo tinha que ter partido pra cima no segundo tempo e liquidado não o que fez o Flamengo o Flamengo voltou pro segundo tempo pra defender o resultado e esperar um contra-ataque contra-ataque de quem se o Flamengo não tinha o único jogador razoavelmente de velocidade é o Cebolinha que tá mal tá mal erra tudo horrível horrível ele já foi um grande craque hoje em dia ele não consegue mais jogar gente se for pra botar o cara que foi um grande craque e que tá velho eu prefiro o Zico começa com o Zico bota o Zico parado lá no meio campo pelo menos de vez em quando uma bola ele vai fazer alguma coisa que preste um lançamento uma cobrança de falta o Vidal não faz mais nada gente o Vidal quase entregou dois gols no primeiro tempo não ele tentou uma atrasada de bola de cabeça ridícula ridícula do meio campo a sorte é que o atacante tava vindo impedido no segundo tempo ele tentou de novo isso e novamente foi salvo porque um zagueiro do Flamengo conseguiu interceptar uma vergonha e depois deu uma entregada uma bola que passaram pra ele dentro da área que ele se atrapalhou todo perdeu a bola e foi um ataque perigosíssimo do Nublense aí eu digo bom não bastasse o absurdo que foi escalar o Vidal gente escalar o Vidal hoje em dia pra mim significa que o técnico é um bosta me desculpe me desculpe a grosseria a palavra grosseria mas não tem outra porque o cara não vê o Vidal treinando o cara não vê o Vidal jogando o cara não vê que com o Vidal em campo o Flamengo joga com menos um e pior do que isso porque com menos um você sabe o que vai acontecer quando você tem um inútil como o Vidal você acaba ele acaba te atrapalhando pois não somente o São Paulo escalou o Vidal no titular como não tirou no intervalo como não tirou nas primeiras substituições só foi tirar o Vidal depois que o Nublense empatou porra sério sério é desanimador cara é desanimador é desanimador é desanimador é tudo bem tá no início da temporada e coisa e tal mas vocês ainda acreditam mesmo que esse Flamengo com o São Paoli vai ganhar alguma coisa ah amigo difícil acreditar acredita também em Papai Noel acredita em Coelhinho da Páscoa acredita em Mula Sem Cabeça quem sabe não é possível cara não é possível é o seguinte não dá pra aturar o futebol que o Flamengo tá jogando não dá pra aturar um time que foi campeão da Copa do Brasil campeão da Libertadores no segundo semestre do ano passado não tá jogando bolhufas como não tá jogando o Flamengo do Vitor Pereira em primeiro lugar e do São Paulo em segundo é inacreditável que nós estejamos passando por tudo isso por esses erros infantis imbecis de uma diretoria que precisa deixar o Flamengo o mais rápido possível que comete bobagem em cima de bobagem e o que é pior pro segundo semestre mais bobagens também porque só vem draga vocês aí que ficam reclamando de mim quando eu falo que o Flamengo contrata jogadores que naturalmente tem as suas celebrações de contratos justificadas pelas amizades dos dirigentes com empresários vocês aí que ainda acham que o Flamengo contrata treinadores por critério técnico vocês aí que acham que o Luiz Araújo que custou 10 milhões ao Flamengo vai melhorar essa situação que está aí você aí companheiro que está dando força para o Alain vir para o Flamengo mais um volante quando o Flamengo já está cheio de volantes ali com esse time aí que não consegue criar nada que não consegue resolver o mínimo quebra a cabeça infantil você aí meu amigo que acha que o Flamengo vai melhorar nas mãos desses caras que estão aí botei ali na capa e se você quiser ver e se você quiser perceber se você quiser refletir você vai entender botei todo mundo ali porque é um casamento mesmo é um casamento desgraçado de dirigentes que precisam deixar o clube que são imbecis não estou usando de hipérbole não são imbecis que entregam o ano do Flamengo quando na verdade nós podíamos ser vitoriosos quem é que disse que não podia esperar o místia para fazer isso que está aí para acabar com a nossa saúde não pode esperar o místia para botar quem isso que está aí o cara que vai morrer abraçado com um jogador que não consegue dar um passe é isso aí que vocês querem para o Flamengo não é possível honestamente eu não consigo entender uma coisa dessa eu consigo entender o pensamento do torcedor rubro-negro que acha que está maravilhoso o que está acontecendo não dá para entender isso como é que pode o torcedor rubro-negro não reagir com relação a isso como é que pode você assistir a uma partida dessa aliás já prevista por mim no pré-jogo em outros jogos quando eu dizia o Flamengo tem que contratar cérebros eu dizia isso aqui para vocês vocês ficam festejando contratação de Luiz Araújo jogador que joga pela beirada do campo cebolinha esses caras outro bagre que vem aí Flamengo vai contratar outro cara está lesionado nem jogou ainda no campeonato e vocês não Gil você reclama de tudo que isso Gil Flamengo é campeão atual da Libertadores não Gil está tudo bem com o Flamengo está tudo bem porcaria nenhuma rapaz quando é que vocês vão começar a me dar razão das coisas que eu digo quando é que vocês vão parar de ouvir esses companheiros que eles influenciam mal quando é que vocês vão parar para entender que é óbvio demais o que acontece ali no Flamengo pô pelo amor de Deus gente pô tem um dó aqui pô não tem condição de torcer para um time desse não tem e outra coisa vocês acham que nós vamos encontrar facilidade para ganhar do Haas aqui com esse timeco que o Flamengo tem vai nada com esse treinador aí que insiste que insiste em tornar o time do Flamengo imóvel dentro de campo com uma concentração estratégica tática com lastro num jogo que dizem posicional mas que na verdade não é compreendido nunca pelos nossos jogadores porque tem características diferentes pelo amor de Deus cara sai um entra outro caramba onde é que nós vamos parar com isso tô cansado de querer perder a minha saúde com isso gente é inacreditável uma coisa dessa sinceramente como é que pode ser possível pô nós somos alvos de chacotas do Brasil inteiro por causa dessas merdas que ainda se gabam rapaz como é que pode os caras ainda acham que tem defesa uma coisa dessas caras que querem prejudicar o off-re os caras que ferraram os torcedores rubro-negros na Bahia os caras que continuam a fazer esses negócios mequetrefes que o Flamengo tá fazendo participar de um jogo como esse os companheiros que viajaram pra lá nós que perdemos as nossas melhores horas torcendo por um time horroroso desse olha eu vou te falar uma coisa saiu barato viu saiu barato vocês sabem com quem o Flamengo empatou hoje com o Nublense vocês já viram meus amigos como está esse time no campeonato do Chile vocês já pararam pra perceber é o décimo segundo no campeonato com 16 times entenderam o que aconteceu hoje o Flamengo perde pra Alcas o Flamengo empatou com Racing o Flamengo agora empata com o Nublense pelo amor de Deus você nunca tinha ouvido falar nesse time na tua vida olha a escalação do Sampaoli você que estava aqui na live de pré-jogo você viu olha a escalação do Sampaoli eu aqui fiquei quase meia hora tentando depreender o que ele na verdade pensava porque o que ele pensa é ininteligível ninguém consegue entender tanto idiota aí sabe o que vai acontecer eu vou te falar pô tá lá o companheiro passa pano lá capitão fazendo live daqui a pouco todo mundo não capitãozinho tá tudo certo não o Fernando Gil é que é o errado outros aí também que fazem a defesa de jogadores bagres que estão vindo aqui pro Flamengo que não vão melhorar em nada contrataram outro frangueiro aí que tá chegando em julho 10 milhões no Rossi agora querem pagar mais 10 15 milhões no Alain peraí pô pelo amor de Deus contratações nível 2013 2014 campanha nível 2012 passando sufoco pra time que nunca jogou a Libertadores caramba no Blaze enfrentou o campeão da América com uma torcida bastante afastada porque tem uma pista de atletismo ali na frente da arquibancada parece um engenhão ah peraí gente pelo amor de Deus quando é que vocês vão começar a ouvir aquele que realmente tá falando a verdade sem compromisso com ninguém pô não quero me diferenciar não mas é ridículo o que aconteceu não dá pra entender uma coisa dessas caramba que jogo foi esse que o time do Flamengo fez mas que estratégia é essa que tática é essa que escalação é essa até quando esse cara vai escalar o Vidal no campo até quando meu Deus do céu que nós vamos ter que ficar com esses bagres que o Flamengo tem aí o cara matou o futebol do Ayrton Lucas um completo doidivano que não tem compromisso com nada que seria muito bem feito pra todo aquele que defendeu que o Flamengo não deveria esperar o misto que seria muito bem feito que o cara abandonasse o clube agora na semana que vem pra vocês deixarem de ser manés e ficarem acreditando em obviedade porque quem defendeu que o Flamengo não deveria esperar o treinador quem defendeu é aquele que tava defendendo o Vitor Pereira também ah, peraí gente francamente tenham dó tenham dó tenham pena de vocês próprios pô, isso aí é ridículo olha o gol que o Flamengo tomou meu Deus do céu parece até que tava combinado do que todo mundo pediu ali pra que todo mundo parasse pra que todo mundo ficasse imóvel pelo amor de Deus meus amigos esse time aí é fantasticamente incompreensivelmente ruim mas não é o elenco é a forma como ele joga peraí meu Deus do céu um dos gols mais vergonhosos que eu já vi o Flamengo tomar na vida ninguém ali deu sequer uma butinada pra fazer um pênalti pra poder evitar o gol pra ver se aquele goleiro também pegava outro mão de alface porque nem o goleiro eu vou poupar nem o goleiro pô mão de alface também outro que entra aí com a mãozinha mole pô peraí e outro frangueiro tá vindo pra aí também não tem condição de ser feliz assim e o pior de tudo não é nem isso é que sábado agora tem jogo contra o Cruzeiro no dia do meu aniversário eu vou tá lá aí eu fico pensando assim o que que eu tô fazendo aqui meu Deus caramba o que que eu vou fazer lá no dia do meu aniversário ao invés de tá largando o Cearol por aí não vou tá lá no Maracanã assistindo o Sampaoli correndo de um lado pro outro e montando um time sem objetividade nenhuma em algo que o torcedor adora venerar isso mesmo ele adora venerar o Flamengo joga de maneira posicional porque o Guardiola joga assim se o Guardiola joga assim o Sampaoli não está errado porque o Flamengo precisa se modernizar ah peraí o Flamengo precisa se modernizar Gil você tem um pensamento antiquado sobre o futebol uma equipe não deve mais jogar com aproximação Gil uma equipe agora precisa ser veloz uma equipe precisa ser rápida por isso que eu quero que venda o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta francamente isso é burrice é burrice é burrice e ainda tem gente dizendo aí que não quer a renovação do Everton Ribeiro cara e se contenta em assistir esta merda que apareceu aí no jogo de hoje contra o Nublense vocês sabem o que é o Nublense o Nublense com respeito mas é o cocô do cavalo do bandido conhece o bandido aquele ser execrável aquele que no filme todo mundo odeia aquele que no filme todo mundo quer que se ferre conhece o bandido pois é o bandido monta num cavalo o cavalo dele é tão odioso quanto o bandido o Nublense é o cocô desse cavalo e o Flamengo meus amigos do jeito que tá é o cocô do cavalo pisado isso esparramado por um caminhão de merda também que vai lançando merda em tudo quanto é lugar ah peraí cara peraí agora nesse exato instante tem um monte aí tentando apaniguar o que tá acontecendo de errado um monte engraçado isso não é apaniguam ou então agora critico agora na hora de ficar comemorando contratação de Luiz Araújo tremendo bagre todo mundo quer todo mundo quer colaborar não é não Gil você tá errado Luiz Araújo um jogador aço jogador aço porra nenhuma jogador aço uma ova aguento mais essa porcaria não aguento mais vidal no time do Flamengo não aguento mais Davi Luiz no time do Flamengo Cebolinha fazendo merda o tempo inteiro não dá não dá para com isso São Paoli para para de botar o vidal para jogar para de inventar moda faz o simples faz o arroz com feijão meu filho para de querer fazer lasanha para de querer fazer bobó de camarão faz o arroz com feijão temperadinho com alho e sal meu filho time preguiçoso dentro tem que ficar puto mesmo cara tem que ficar revoltado mesmo não dá mais cara pô time amadou que o Flamengo empata rapaz tomando pressão olha para perder o jogo teve uma chance de gol e essa agora do Pedro no Tibulance uma chance uma chance que foi a do Gabriel time arame niso time que não machuca adversário é passe para trás o tempo todo tu fica com raiva vendo o jogo do Flamengo gente tu fica com raiva vendo o jogo do Flamengo cara é tá 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 pra trás pra trás pra trás pra trás pra trás não dá pra ver isso cara é pra irritar o torcedor do Flamengo com um futebol desse pega a folha salarial do Nublense pega a folha salarial do Flamengo e compara velho compara as duas coisas vocês sabem que nos últimos tempos eu não tenho ficado sabe batendo na mesa eu tenho tentado ficar tranquilo fazer uma análise mais fria fazer mas não dá não dá não dá o time do Flamengo não possibilita você sentar a bunda aqui e analisar o jogo de forma fria porque tu fica com raiva do time cara você que tá aí se inscreva no canal aciona o sino da notificação deixa o seu like e se inscreve aqui também companheiro mas antes eu tenho que dar uma palavrinha aqui com vocês gente alguém tem que pedir o divórcio tá desse casamento aí que fizeram do Sampaoli com Vidal porque não dá pra entender Pedrão mas não tem outro não tem outro o que e o Igor Jesus cadê o Igor Jesus qual crime o Igor Jesus cometeu pra não dar pra colocar o Igor Jesus pra jogar no time do Flamengo me explica aí que eu quero saber porque eu não sei porque eu não sei o que que o Igor Jesus fez pra ficar botando o Vidal já fazendo besteira todos os jogos o Vidal faz uma besteira diferente todos os jogos e o gol que o Flamengo tomou o Gil tá certo é gol de pelada lembra do gol do Alcas gol que o Alcas fez no Flamengo foi igualzinho o gol que o Flamengo tomou hoje gente é uma vergonha esse time gente é uma verdadeira vergonha vergonha se inscreve no canal não esquece tá se inscreve no canal aciona o sino deixa o like tamo junto saudações brunegas